Você era grande parceiro do Belchior, ainda é hoje? Não, não. Lamento muito, porque o Belchior é um talento incrível. As poucas músicas que fizemos juntos, todas vingaram. E depois que nós chegamos no Rio, nós fizemos duas músicas, né? Ele veio morar em São Paulo, ainda vinha um tempo, fiquei com ele aqui uns meses. Depois voltei para o Rio e nós nunca fomos amigos. Como você pode estar pensando, como muita gente me pergunta, Cadê o Belchior? Existe essa pergunta no ar e eu sou realmente culpado para estar todo tempo respondendo. Eu não sei onde está o Belchior, eu nunca fui amigo do Belchior, eu gostaria de ter sido amigo dele, mas isso não aconteceu. Então, lamento duas coisas, de não ter feito mais músicas com ele, porque realmente era um parceiro que afinou muito. Depois esse parceiro virou Fausto Nilo. E, enfim, ficou essa figura que ficou emblemática para mim.